Oi, oi gente, tudo bem? Para a nossa aula de hoje eu trouxe o tema do Pequeno Príncipe, que é um tema que está sendo muito pedido essa semana por causa do cinema, está passando o vídeo do Pequeno Príncipe, então está sendo uma das lembrancinhas mais pedidas aqui no canal do YouTube, fanpage e blog. Então vamos lá, eu trouxe duas lembrancinhas para vocês, é uma lembrancinha bem simples de fazer, muito fácil de fazer e o custo dela é bem baixinho. O molde para fazer essa caixinha eu vou deixar aqui no box descrição desse vídeo, aí vocês podem baixar e fazer de vocês também, está totalmente gratuito, é só baixar e começar a fazer. Bom, então eu trouxe essas duas lembrancinhas, o meu molde já está todo cortado para as duas lembrancinhas, como vocês estão vendo aqui, é muito fácil de montar e eu vou mostrar para vocês. Eu já vou deixar o molde todo personalizado, ok? Para que vocês possam baixar. É muito fácil, vocês só vão precisar dobrar em todas essas marcações aqui, desse jeito que eu estou ensinando aqui no vídeo e depois de montar nós vamos colar. Essa aqui vai ser a nossa sacola. Veja como é fácil o fechamento dela. Vamos precisar fechar somente aqui e eu vou passar um pouco de cola e vou unir essa parte aqui uma com a outra. Agora nós vamos fechar a parte de baixo. Primeiro nós vamos fechar essas duas abas pequenas, vamos passar um pouquinho de cola e aí sim vamos fechar essa outra parte. Pronto! A nossa primeira sacola já está prontinha. Olha que bacana! Agora vamos para o segundo molde. Também vamos precisar dobrar em todas as partes marcadas e depois nós vamos colar também. Esse molde aqui vai ser uma espécie de gavetinha. Ele é muito fácil também de ser montado, como eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Vai ser encaixado assim, essa parte e nós vamos começar a passar cola. Eu vou passar pela parte de dentro que fica muito mais fácil. Vou passar cola nessas quatro partes aqui. Aqui e aqui também. E agora é só fechar. Eu estou usando cola de silicone porque eu acho que a cola de silicone facilita muito o nosso trabalho. Olha como ficou. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com esse outro molde. Vamos começar a dobrar aqui e vincar todas essas partes dobradas. Assim. Ok? E vamos passar a cola também da mesma forma, nas quatro partezinhas aqui de dentro. E depois é só fechar. O fechamento vai ser igual a outra parte que nós fizemos. Olha que bacana! Depois de fechado é muito fácil. A gente só vai precisar encaixar e encaixar uma parte na outra. Mas antes eu vou colocar algumas balas de goma aqui. E vou encaixar desse jeito. Ela fecha como se fosse uma gavetinha. Olha que bacana! Aqui você pode colocar tic tac, pode colocar qualquer tipo de balinha. Eu vou utilizar esse plástico solofane. Também vou utilizar algumas balas de goma. As nossas famosas jujubas. Vou colocar mais um pouquinho. e vou fechar esse saco utilizando uma fita de cetim. Eu vou fechar desse jeito. e vou dar um laço aqui, olha. É só puxar e tá pronto. Aqui eu vou dar uma amassadinha, bem de leve, só para poder encaixar aqui dentro da sacola. Olha que bonitinho, gente! Vai ficar uma graça! Imagina a sua mesa toda em decorada só com esse tema aqui. Vai ficar muito bacana! Olha! A nossa lembrancinha então ficou pronta. muito fácil, como eu falei para vocês. É uma dica bem fácil e simples. É só você baixar o molde de vocês e fazer também. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe meus vídeos nas suas redes sociais para que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E é isso! Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueça! Nossos vídeos são todas as quartas e sextas-feiras aqui no canal do YouTube. Beijinho e tchau, tchau! 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 Obrigado.